O cantor Zé Marques fez uma linda música para homenagear Firmino Filho O ex-prefeito morreu em 6 de abril de 2021 Sua morte causou e ainda causa grande comoção em todos nós A letra da canção define Firmino como um menino Era assim que a gente o chamava Prefeito Menino Era assim que ele gostava de ser chamado Porque no fundo era isso mesmo que ele era Um cara que parecia crescido, mas que era totalmente emocional Prefeito criança do Brasil por várias vezes Homenagem da Unicef E como ele amava as crianças Por isso sempre definia Teresina como cidade futuro Um dos poucos gestores que tratou a criança Como o futuro do nosso país de verdade Na música Zé Marques lembra que Firmino voou alto, muito alto Ainda assim nunca deixou de ser criança Era um menino, o Firmino, que voou alto com sua pipa na mão Quanta emoção essa poesia é capaz de carregar em si Quanta saudade pode repetir em nós Era o Firmino, um menino, uma criança crescida que conquistou o mundo E no final não suportou o peso da própria emoção Vai Firmino, menino, com sua pipa na mão